Olá, eu sou a professora Jéssica Maison Tunis. Eu trabalho na escola IMEI Arco-Íris, localizada na cidade de Cabo Bom, no Rio Grande do Sul, e eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre o nosso projeto Criando Memórias Naturais. A nossa escola já é uma escola com cerca de um pouco mais de 30 anos de história, então, ao longo desse tempo, ela já sofreu pequenas reformas e algumas mudanças, mas nada que fosse pensado numa transformação significativa para o aprendizado das crianças. Então, como a gente saiu de um tempo que a gente ficou muito recluso dentro de casa, as crianças, a gente sabe que as crianças sofriam grandes perdas devido à pandemia, e pensando na importância de tirar essas crianças de dentro da sala de aula, levá-las para fora, porque o ambiente é um espaço potente, que educa e que transforma. A gente pensou na revitalização dos espaços escolares. Ele aconteceu através do Magicana, a nossa escola conta com cinco turmas, Então, a turma que mais coletasse com as famílias materiais para a transformação dos ambientes ia ganhar um passeio até o cinema da cidade e as demais turmas iriam participar do piquenique no Parcão. Então, a cada semana, a gente pedia para as famílias enviar materiais diferentes que estivessem em desuso em casa. A primeira semana serviu para a revitalização do espaço do pote da frente, que tinha uma casinha. Então, ali, a gente pediu diferentes materiais para realmente transformar esse espaço em uma casinha. Outra semana, para revitalizar os espaços de artes, materiais que pudessem compor os trabalhos, as obras dos nossos alunos, de materiais também para a criação de hortas verticais, a criação de um espaço de construção. Então, a gente pediu materiais reais de construção. E a gente revitalizou outra pracinha que a gente tinha na escola, a criação de uma cozinha e outros espaços de interação. Meu nome é Aline, eu sou mãe da Luísa e do Bernardo, que estudam na EMEI Arco-Íris. E um breve relato sobre esses novos espaços que estão sendo criados para as crianças. O primeiro sentimento é a gratidão pela criatividade, pelo envolvimento de toda a equipe da EMEI Arco-Íris. A ideia de envolver as famílias e a comunidade escolar tem sido muito bacana, todo mundo pegando junto. Isso é muito rico para a nossa cidade, para a nossa comunidade e para as nossas crianças. Esses espaços são espaços que instigam a criatividade, a imaginação, a brincadeira. E isso tem sido encantador para as famílias e, com certeza, e principalmente para as crianças. E a gente está muito feliz com tudo que a equipe da EMEI Arco-Íris vem proporcionando para os nossos pequenos. Obrigada. Fica aí meu carinho e gratidão. Eu, primeiramente, queria agradecer a oportunidade que vocês me deram de fazer parte do grupo da EMEI. Eu acho isso muito importante, muito legal. Eu sempre quis fazer parte da vida estudantil dos meus filhos, quis estar presente. Então, grato por isso. Referente às melhorias, eu acho isso muito importante, tanto para as crianças quanto para vocês. As crianças sempre chegam animadas, que tem coisa nova, que estão melhorando, que tem brinquedo, que tem coisa diferente. Eu acho que isso muda a rotina deles também. E para vocês, eu acho que é uma, como é que eu posso dizer assim, é uma forma de melhorar o dia a dia de vocês trabalhar. Então, eu acredito que assim, mesmo que seja uma parcela pequena dos pais que participam, a gente quer estar presente, a gente quer tentar ajudar sempre que possível. Quando tiver alguma necessidade, manda, entre em contato, a gente vai buscar algum meio de tentar realizar. Então, fica aqui a minha gratidão por vocês estarem proporcionando esses momentos para as crianças. Então, foi um projeto que a gente contou com bastante participação das famílias. Elas se envolveram também na construção dos espaços, através dos mutirões. E a gente viu pelo brincar das crianças que, aos poucos, estão se transformando. Elas estão demonstrando muito prazer em estar ali. E as famílias também ficaram muito felizes com essa proposta do nosso projeto. E as famílias também ficaram muito felizes com essa proposta do nosso projeto.